Eu vou prazer, me caralho, mora Me caralho, me caralho, me caralho Hally, se mexo,яла, me caralho ELaugho, me caralho, morau Corusc live, me caralho Me caralho, tero- andar Amém. 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 O que é isso? O que é o que é o que é? Nós somos como rosa da vida, e amor, nós costumamos. Nós somos como rosa da vida, e amor, nós costumamos. Amém. O que é o que é o que é o que é? E o próximo dia, o próximo dia, o próximo dia, o próximo dia.